Olá, eu sou Atila Martins e chutor de violão do Sesc. Irei apresentar para vocês um dos maiores compositores de violão de todos os tempos, Aníbal Augusto Sardinho, o garoto ou também conhecido como Moleque do Manjo. Foi um dos compositores que influenciaram grandes nomes da música, como Dino Sete Cordas, Rafael Radeiro e Ballet Power. Então, vamos de música. Dino Sete Cordas 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 Dino Sete Cordas